Eu escolhi a minha seleção para homenagear e valorizar a equipe campeã em 2012, campeã olímpica juntamente comigo. Ali tinham atletas que já eram atuais campeãs olímpicas e foram excepcionais porque conquistaram a medalha, o biolímpico, sabe? Então eu acho que às vezes a gente fala muito em jogadoras internacionais que são sim excepcionais e muito boas, mas uma seleção para mim que é uma seleção dos sonhos é a seleção que foi campeã olímpica em 2012. Então a minha líbero é a Fabizinha, as centrais são a Thaisa e a Fabiana, com certeza, as duas, a levantadora Dani Lins, a oposta Sheila e na ponta a Jaqueline. Não é puxa saca, mas é valorizar sim essa mulherada do Brasil que pode não ter sido as melhores de todos os tempos, mas fez a história sim e conquistou um ouro olímpico com muito louvor. A Fabi, ela sempre foi muito forte nas jogadas por trás e também muito boa bloqueadora, sem falar na liderança da presença dela dentro da quadra, então ela não poderia ficar fora dessa lista. E a Thaisa, da mesma forma, uma jogadora muito aguerrida, muito agressiva no bloqueio e também no ataque, e as duas para mim realmente são excepcionais. A Dani Lins, cara, eu e a Dani, naquela Olimpíada foi sensacional, porque superação pura, e a Dani virou uma chave muito importante naqueles jogos, ela jogou com uma alegria muito grande e com uma leveza, sabe? E realmente fez a diferença naquele grupo. A Xelinha é uma baita de uma líder e uma gana por poder conquistar mais um ouro olímpico, sabe? E foi uma jogadora realmente excepcional. A Fabizinha é uma liderança, uma parceira, assim, fora da quadra e dentro dela, ali naquela linha de passe, ela sempre deu uma confiança, uma segurança e uma líder nata ali dentro. A Jaque também, ela foi muito importante, assim, em vários momentos na final olímpica, a gente tinha perdido de um primeiro set, assim, que a gente não conseguiu jogar, e ela veio muito forte, muito acreditando muito, sabe? Naquele jogo, e ela nos ajudou muito a ter a virada ali naquela final, então, e sempre muito regular no passe, né? E ela jogou muito bem aqueles jogos. Eu não vou ficar falando de mim, não, eu entrei no pacote. Eu ia falar isso, eu ia falar bom em pouco. Eu queria valorizar aquele grupo, no coletivo, foi um grupo sensacional, a Jaque está pelo título. Eu ia falar bom em pouco. 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 Eu ia falar bom em pouco.